Bom dia, família! Tudo bem? Já estou pouco logo cedo. Tomar uma agulha aqui. Show de bola! Vamos chamar alguém para melhorar essa voz aí. Chamar alguém. Vamos para a nossa meditação? Vamos lá. Não existe pessoas realmente más. Ou são enfermas ou não têm conhecimento da grande lei que recebemos exatamente aquilo que damos. Quem é enfermo precisa ser curado. Quem pratica o mal precisa ser elucidado. Mas de modo algum podemos agir com ódio e maldade. Procure ensinar aos outros pelo seu próprio exemplo, compreendendo que a maldade é uma situação transitória do homem. Aí a meditação é bonita, hein? Forte, forte, né? Forte. Vamos lá, pessoal. Eu sou ali da Bolsa, CEO da TH3. Se você não me conheça ainda, né? Tudo bem? Vamos que vamos. Hoje, hoje, eu quero falar... O pessoal está me perguntando bastante. Galera nova aí chegando, né? Perguntando como que é esse negócio do River. Ari, me explica como é que funciona. Então eu quero abrir aqui o meu... Minha plataforma, né? Plataforma personal. Vou dividir contigo aqui como é que ele funciona. Vamos lá. Vamos lá. Deixar eu... Deixar ela maiorzinha aqui, mais bonita. Tem bastante coisa aqui na tela. Deixa eu apagar aqui os meus estudos. Vamos colocar aqui no dia aleatório aqui. Vou compartilhar com você, ó. Então funciona assim, ó. Você que está conhecendo a TH3. Vamos lá. Por que a gente usa esse indicador? Simplesmente porque ele é mais fácil para operar. Isso para fazer o treinamento, para evoluir, né? Ele é mais fácil. Então, o que a gente está fazendo? Vamos lá. Quando, por exemplo, quando é candles normais, aquelas velas normais, né? Deixou até... Eu ia colocar aqui, mas nem vou. Vamos lá. Como que as velas normais funcionam? Por exemplo, numa subida dessa aqui, ó. Numa subida dessa aqui. Onde a gente tem dentro do nosso indicador uma alta clara e consegue levar todos esses 1.200 pontos aqui, nas velas normais, elas vão ser assim, ó. Quer ver, ó? Por exemplo, uma está assim. A outra está assim. A outra dela faz assim. Aí cai mais um pouco aqui. Aí volta tudo para cima. Aí faz um treco bem louco, assim. Tem um negócio para cima aqui. Aqui. Sim, aqui. Aqui, né? Volta aqui. Vem aqui. Não é? Assim que funciona? Sei que você sabe do que eu estou falando. Se você é novo no mercado, fica tranquilo. Tá? Fica tranquilo que... Não tem problema se você não estiver entendendo, tá? Fica tranquilo. A gente vai te explicar. O que eu quero te passar aqui é como é que funciona o indicador aqui da TH3, tá? Indicador. Então vamos lá. Qual que é a primeira coisa que a gente olha aqui? Antes disso, como que surgiu o indicador ali? O indicador surgiu... Ah, eu opero há 17 anos. Então o que aconteceu? Deixa eu até chamar aqui a tela para mim de volta. Ó. Eu comecei a operar. Depois dos anos 2000, né? Aperta. Então, eu era um pouco como você. Eu operava os kendos normais. Qual que era a minha dificuldade? Tinha lá aquela barra elefante, aquele negócio todo, mas o stop ficava muito longo. Aí eu tentava colocar média, mas daí, por exemplo, a média não era a mesma. Nos 5 minutos, nos 15 minutos, numa hora. Eu gostava de olhar os três gráficos. Também não dava certo. Para mim, né? Aí eu tentei colocar indicadores, tipo MACD, estocástico, enfim. Também um dava entrada, outro não dava. Um dava compra, outro dava venda. Era uma confusão mental. Para resumir a história para você. Eu não conseguia ganhar dinheiro. Não conseguia. Então eu pensei, mas eu quero isso para a minha vida. Eu não vou abandonar. E aí o que eu fiz? Eu fui criando esse indicador, do jeito que está ali hoje, né? Óbvio que não saiu assim de cara, né? Demorou anos para ficar do jeitinho que está. Mas a base dele é a mesma. Eu consegui entender, ao longo de muito estudo, muito curso e muito amigo que trabalha no mercado financeiro, de banco e etc. Porque o mercado, cada ativo, ele tinha um negócio lá de frequência. Então, por exemplo, que não fazia sentido eu operar cinco minutos para todos os ativos. Por quê? Porque cada um, ele funcionava com um jeitão. Então vamos lá. O dólar, por exemplo, ele tem um jeitão lá, mas perninha curta, né? O índice é uma perna mais larga. As ações dependem de qual ação. Então cada um fazia de um jeito. Um ia de um jeito, o outro ia de outro. Então o que aconteceu ao longo do tempo? Eu tive que me adaptar e entender que aquilo não ia funcionar. Então o que eu verifiquei que funcionava? Fui atrás e vi o que funcionava. O que eu verifiquei? E o que funciona é trabalhar dentro da frequência de cada ativo. Por que isso funciona? Por exemplo, o dólar, em média, ele tem uma frequência de sete pontos para cima, sete para baixo. O que aconteceu? Quando você vai pôr um stop, então, por exemplo, nos cinco minutos lá, às vezes não tem nada a ver com o jeito que ele anda, entendeu? Já na frequência, se ele anda na frequência de sete pontos para cima ou para baixo, eu entendi, fazia muito mais sentido eu colocar um stop adequado com isso. Ou seja, sete pontos para cima ou para baixo. E aí, pasmem vocês, acabou, vou dizer que acabou o loss, né? Ainda tem. Mas diminuiu 70%. Então, hoje, o indicador, ele consegue me falar exatamente de onde é a entrada, onde é a saída, aonde. Deixa eu mostrar para vocês. Galera nova aí, né? Quem já é da TH3 já está careca de saber, né? Então, a primeira coisa que a gente vê é, a gente criou isso aqui, essas linhas, que eu chamo de river, tá? River. O que é o river? O river é o indicador. Então, aqui no caso, o indicador está verde. Essas três linhas aqui são o indicador. Então, o indicador está subindo ou está caindo? Subindo, né? Subindo. Aí, verifiquei que o indicador está subindo. Então, eu vou esperar que o preço... Aqui é o preço, tá? Os candles aqui, as velas são o preço. Eu vou esperar que o preço saia de dentro aqui do indicador e fique verde. Então, eu vou tacar uma compra ali. E o stop, ó. O stop vai imediatamente abaixo da vela que eu comprei. Por quê? Para ter um stop bem curto, bem curto, e um alvo aqui, ó, bem longo. E aí, o mercado começa a andar, ó. Vai, 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 vai. Diferente dos candles normais lá, que fica um para cima, um para baixo, um vermelho, um verde, um laranja, sei lá o quê. Aqui não. Aqui é tudo verde. Enquanto está subindo, está verde. Está acima do river, tá? A hora que faz a branca aqui, ó, a gente sai fora da operação. Olha aí. Deu mil pontos. Está vendo? Perdi a entrada, ó. Deu mais uma entrada aqui. Perdi a entrada, deu mais uma entrada aqui. Aí, aqui, o mercado virou. Ó. Então, eu não vou ficar procurando venda enquanto está verde, né? Agora, a partir do momento que ele começa a ficar vermelho, ó. Olha lá. Deixa eu ficar vermelho. Aí, eu vou vender ali e vou colocar o stop logo acima da tela vermelha. E aí, o mercado caiu. Beleza? E aí, você já está esperto, né? Você já viu que aqui, por exemplo, tem velas brancas. E aqui tem velas pretas, né? A preta e a branca, pessoal, é só... É... Quer dizer que o mercado está neutro, né? Por que está neutro? Por exemplo, aqui ele estava subindo. E aqui o mercado... E o preço estava caindo. Se o indicador fala que é para cima. Mas começa a cair. Não tem sentido ficar verde, né? Então, ficou preto. Se o indicador falou que está caindo, ó, vermelho, e começa a subir, vai ficar branco. Por quê? Não tem sentido ficar vermelho. Está subindo, né? Então, neutro e neutro. Tá bom? Então, óbvio, óbvio que lá no treinamento, quando a gente faz o pessoal lá, a gente vai passar no mínimo umas 200 coisas a mais, né? É... Não é tão simples assim, né? Ficou verde, compra, ficou vermelho, tem as exceções, tem as peculiaridades, tem quando que é uma entrada perfeita, que a gente chama, quando que é uma entrada bonita, quando que é uma entrada feia, né? Então, aí o trader vai treinar para quê? E aí, justamente para ele pegar a entrada bonita, para ele pegar a entrada certa, para matar pau, né? E aí, por isso que, usando esse indicador, quando a gente faz a soma da média da galera, dá 88,2% de acerto. Quais que são... Ah, o que a gente leva em consideração para ter esse número? Só quem opera estritamente o river. Por exemplo, se o river está subindo verde e a pessoa, mesmo estando na mesa, manda uma ordem de venda e o river está verde, a gente não considera esse trader como estatística do river, porque ele operou uma coisa que não tinha nada a ver com o indicador, tá? Agora, quem opera exatamente como o indicador fala, está dando 88,2%, quase 88,3% já, de acerto. Por quê? Porque a pessoa tem o mínimo de noção, fala, ah, está verde é compra, está vermelho é venda, né? Não pode estar verde se está vendendo, está vermelho se está comprando. Então, você está trocando tudo, tá bom? Maravilha. Ó. É isso, é isso. Para quem for operar hoje, já está quase aí na hora, né? Boas operações. Galera da sala ao vivo, vamos lá para a sala ao vivo, né? Quem não for operar, um bom descanso, né? Merecido. E lembrando, então, para quem, se você não é nosso trader ainda, mas quer ser, entra aqui na lista de espera, onde a gente vai avisando, vai colocando para você, manda o seu WhatsApp, fala, olha, vai ter uma aula, ó, abriu as vagas, olha, vai ter a semana da contratação, tá? Então, faz o seu, entra no grupo exclusivo aqui do WhatsApp, através do link embaixo aqui no vídeo. Tá bom? Maravilha? Beleza, pessoal? Um grande abraço. Deus abençoe vocês. Valeu. Tchau, tchau.